Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como convidar amigos no TikTok e ganhar dinheiro, é muito rápido, é muito fácil. Então primeiramente você vai entrar no seu aplicativo do TikTok, certo? E aí você vai clicar aqui embaixo no seu perfil. Vale a pena lembrar e ressaltar que para você convidar uma pessoa e ganhar dinheiro, você tem que ter uma conta criada já no seu perfil aí do TikTok, certo? Então depois de você ter entrado aqui no seu perfil, você vai clicar aqui em cima neste Flamingo, certo? Então você clica aqui neste Flamingo, ele vai entrar nesta parte aqui, que no caso é a parte dos pontos, dos códigos, e aqui que você vai copiar e também enviar o link para o seu amigo e ganhar uma grana aí. Então para isso você vai arrastar aqui para baixo, você vai clicar em convidar, certo? E aqui você tem várias opções como enviar pelo WhatsApp, pelo Discord, Facebook, SMS, todas essas opções e também a opção copiar link. Se você clicar aqui em copiar link, ele já vai copiar aqui para a área de transferência e assim você pode enviar para os seus amigos e assim ganhar uma grana aqui no TikTok, certo? Eu vou ressaltar aqui que para você ganhar uma grana, você tem que enviar para o seu amigo e ele não pode ter o TikTok instalado. Então se ele já tiver o TikTok instalado e ele criar uma conta a partir deste TikTok instalado que ele já tinha, não vai dar certo. A pessoa tem que instalar o TikTok a partir do link que você enviar para ela e aí sim você vai conseguir convidar os seus amigos e ganhar um dinheiro aqui no TikTok. Então depois de copiar o link, você envia para as pessoas e aí sim se elas baixarem o TikTok e entrarem a partir do link que você enviou, você vai conseguir ganhar dinheiro aqui no TikTok. Então se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma e se você conseguiu convidar os seus amigos aí e ganhar uma grana, comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.